Oi todo mundo, hoje eu vim aqui pra falar de comprinhas e de uma marca pouco conhecida aqui no Brasil, eu creio, porque eu não escuto, não vejo falarem muito dessa marca, que é a Slack. Ah, outra coisa, eu acho que agora vocês conseguem ver melhor de franjinha, minha franjinha tá mais decente do que no tutorial de terça-feira, que ela ficou tremendamente terrível, mas agora ela tá melhor, tá mais confortada. Bom, voltando às comprinhas. A Slack é uma empresa britânica, tá, que eu conheci através do blog da Aninha, do Funny Makeup. Gente, quem não conhece o Funny, vale a pena conhecer, é um dos melhores blocos, na minha opinião. E um dia eu vi, ela fez um post, um resenhão de uma paletinha da Slack, e falando que era a melhor paleta de sombras que ela já viu na vida, que ela poderia jogar todas as outras paletas dela fora e ficar só com essa. São palavras dela. E eu vi o Swartz, eu fiquei maluca, e no mesmo dia eu saí correndo atrás de algum site que vendesse e do próprio site da marca, descobri que eles entregavam pro Brasil, e fiquei na loucura, e quase uma semana depois eu comprei, fiz uma compra. Eu comprei alguns produtinhos pra estar testando e contando pra vocês, tá. Tudo muito baratinho. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, vale a pena conferir, porque são uns produtos maravilhosos, vocês vão ver agora, e o preço é muito acessível, muito acessível mesmo. Vou começar pelas paletinhas de sombra, que... Peraí. Pronto. Vou começar pelas paletinhas de sombra, que na verdade foi o que me fez ir atrás dessa marca, eu comprei três paletas, tá, e eu vou começar pela paletinha que a Aninha comprou e eu me apaixonei, ó, elas são, assim, preto fosco e tem esse slack escrito na frente, slack makeup, bem bonitinha, assim, a embalagem. Ela veio nessa caixinha aqui, transparentezinha, tá, e tem um espelhão e essas são as cores. Essa daqui todas são shimmer, tá, menos o preto, eu acho que em todas as paletas tem preto e todos são opacos, tá, ó. Agora, gente, imaginem o preto, mais preto, de todos os pretos que existem na face da terra, é esse. Gente, eu vou fazer aqui um sorte pra vocês, eu vou encostar meu dedo, ó, e vocês, assim, só olhando, assim, pra gente ver o quão pigmentado é, é um carvão isso daqui. Essas paletinhas custam 10 dólares, menos de 20 reais, elas valem muito a pena. Deixa eu pegar o tom de azul, ó, gente, eu tô mal encostando e pegar um tom clarinho, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é muito pigmentado. Esse tom clarinho que eu peguei, ele é incrível, ele é um rosa com brilho dourado, fantástico. Tá, deixa eu fazer aqui, botar na minha mão. Olha o preto, o preto não sai do meu dedo. Ó, as cores são incrivelmente lindas. Eu já vou pegar aqui um linchinho umedecido, prende pro meu dedo, porque senão depois vai ter preto pra tudo que é lado, sujando tudo, e não vai ser bacana. Essa daqui que eu acabei de mostrar pra vocês é a The Original, tá? Custa 10 dólares, todos os paletinhos é este valor. Depois eu comprei a... Que eu não sei pronunciar, acho que é Charles, tá? Traduzindo é Charles. E é a mesma embalagenzinha. E eu acho que foi fora uma coisa que eu não devia ir fora, mas enfim. Ó, também vem com espelhinho. E essa daqui são as cores, e todas elas são mate, tá? A The Original é Shimmer, e essa daqui é mate. Gente, deixa eu fazer aqui um só aqui pra vocês. Também vou pegar três cores. Eu não vou pegar o preto, porque é o mesmo preto, é incrivelmente pigmentado. Vou pegar este daqui. Ó, que é um tom de rosa meio antigo. Assim, só olhando assim pra vocês verem como vem assim a sombra. É incrível. Vou pegar o amarelo. Nossa, gente, é muito pigmentado. Vou pegar esse verde água. Ó. É incrivelmente lindo e incrivelmente pigmentado. Eu amei. Deixa eu botar aqui. O amarelinho, ele é tão clarinho, que eu acho que vocês não vão conseguir ver. Deixa eu pegar mais um pouquinho. É realmente, o amarelinho é bem clarinho. Mas olha só, parece tinta... Quando a gente passa, parece até que é tinta de tão cor assim que fica. Acho que é meio estranho isso que eu falei, mas... Não sei. É muito pigmentado. A qualidade é incrível. Incrível, incrível, incrível. E eu comprei outra paletinha que... Não tinha como eu não comprar, porque é a minha cara. Tipo... É o meu nome, que é a Sparkle. Tá? Assim, tipo... Tudo que tem brilho é muito Jéssica. Isso vocês já sabem. E a Sparkle, ela é uma edição limitada. Então a caixinha dela é diferente. Então ela vem nessa daqui. Com os brilhinhos. E ela vem... Cada sombra tem um nome. Só que eu perdi o plasticozinho. Na verdade, eu acho que eu botei fora junto com os outros, sem querer. Cada sombrinha tem um nome. Tá? Olha só. Olha o quanto de brilho. E o preto é opaco. Mas este daqui também é um preto com brilhinhos. Tá? Olha só. É bem semelhante ao efeito da paleta diamante. Eu vou pegar esse vermelho. Olha isso! Ó! Vou pegar este azul. Gente, olha isso! Vocês conseguem ter uma ideia disso? É pigmentar demais! E vou pegar o verde. E tá. Gente, eu encosto meu dedo. Olha isso! Caiu caixinhas. Caiu caixinhas. Ai! Deixa eu botar aqui embaixo. Assim. Quando eu digo que é... Quando eu digo que é um... Tipo, o efeito da paleta diamante é que ela tem mini glitters. Tá? Ó. É incrivelmente bonito. Essa paleta é a minha cara. E o preço dela é o mesmo das outras paletas, tá? Bom, não satisfeita, eu comprei também dois blushes pra testar. Tá? Que é a mesma embalagenzinha da sombra, só que ele é bem menorzinho, ó. Ele é aquele tipo de blush que eu gosto, que ele não vem com aplicador, porque eu acho aqueles aplicadores totalmente inúteis, eles vão fora. Então, é só o produto que vem, tá? Ó. E este daqui, eu amei esse blush. É na cor Flamingo, tá? Que eu tô usando ele agora. Não sei se vocês conseguem ver. Eu tive que aplicar muito leve, porque esse blush é extremamente segmentado. E... Ó. Olha isso, gente. É extremamente pigmentado. Aqui. A cor é linda. Os blushes custam 7 dólares e 65 cents. Algo assim, eu não lembro ao certo. Mas não chega a 8 dólares. Tá? E esse daqui foi, assim, o produto que eu realmente tentei, assim, que eu usei, saí. E, nossa, ele dura, tipo... É o blush com maior fixação que eu tenho, com certeza. E este outro é o Flusha, que é uma cor muito forte. Deve ficar lindo pra peles negras. Ele é um terra, meio avermelhado, super, super, super forte. Olha isso. Esse daqui eu ainda não usei. Gente, olha isso daqui. Eu tô extremamente em love com essa marca. E comprei também dois batonzinhos. Que eles vêm nessa embalagemzinha preta. É um pouco emborrachada, tá? Aqui tá escrito True Color Slack. E eu comprei duas cores, que é a Fuxy, ou Fuxia, sei lá como se pronuncia. E a Amethyst, tá? O que eu mais amei foi o rosa. Mas, assim, ele chegou pra mim semana passada. E eu viajei, sim, pra passar o Natal na casa dos parentes e tal. E levei esse batom. E tava muito quente, o batom derreteu e quebrou. Quando eu fui usar, ele quebrou. Então, olha só que dózinho, gente. Ele ficou todo marcado e quebrou aqui. Tive que botar na geladeira e tal. Mas a cor é incrivelmente linda. Eu amei demais. Extremamente pigmentado. Tem que tomar todo o cuidado do mundo, ó. Porque ele tá quebradinho. E eu quase chorei quando eu vi ele quebrado. Sério, gente. Só de olhar agora, me dá uma dor no coração. É esse daqui. E este é um tom de roxo. Roxo, roxo, roxo. Quando eu comprei, eu achei que ele era um... Tipo, um roxinho. Mas não, esse daqui é um uva mesmo. Também mega lindo. Ó. É esse daqui. E pra finalizar... Ah, os batons também custaram em torno de 7 dólares, tá? Pra finalizar, eu comprei a máscara, que é a iDrama. Que a embalagem é linda. Tá? Com preto e rosa. Tem uma coroinha aqui. E assim, antes de comprar, eu li em um... Em algum blog. Sim, porque essa marca, eu vejo pouca gente falar mesmo. Que ela era a prova d'água. Só que no site não disse que ela é a prova d'água. Aqui na máscara não disse que ela é a prova d'água. E... Ela não tem cheiro de máscara prova d'água. Porque máscara prova d'água tem um cheiro característico. Ó. Ele é assim. E é aquele... Olha o aplicadorzinho dele. E é aquele aplicador molengão, ó. Igual aqueles The Fine Lash. E... A Telescope da L'Oreal. Essa máscara eu ainda não testei. Tá? Mas eu acredito que seja muito boa. Eu vou estar usando em algum tutorial contando pra vocês. Ela custou, eu acho, uns 8 dólares. Não lembro bem. E eu ganhei de brinde esse pingentezinho de celular. Tá? Que é uma miniatura dos gloss mesmo deles. Então vende esse gloss na versão maior. Esse daqui é o Magic Strumbelly. Tá? Que aí tem um monte de literzinho. Vou fazer aqui um sorte pra vocês, mas... Ele fica transparentezinho, gente. Só com os brilhos. Ó. Aqui. Tem um cheiro incrivelmente bom. Muito bom mesmo. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas na Slack. Eu tenho muitas outras comprinhas pra mostrar pra vocês. Mas eu queria fazer este vídeo falando só desses produtos. Porque não é uma marca que a gente encontre muitas pessoas falando. E então eu achei bacana. O que mais eu posso falar? O frete... Eu não sei se é um frete fixo. Mas com todos os produtos que eu comprei e vindo lá da Inglaterra. Foi 10 dólares. Eu achei um frete muito justo. Porque na Bridget's Boutique, na No Prio, dependendo da quantidade de produtos. Tipo, se eu comprasse essa quantidade de produtos. Se eu pagaria um frete de quase 30 dólares. Que eu acho um absurdo. Então eu acho que é um frete fixo que eles cobram. E... O que mais? Eu comprei no fim de ano. Então não dá pra ter uma noção de quanto tempo demora. Se fosse qualquer outra época do ano. Quanto tempo iria demorar. Mas... Os Correios estão de parabéns este ano. Porque chegou em torno de um mês. Menos de um mês. E ano passado eu comprei algumas coisas. Na metade de novembro só chegou em fevereiro. E esse ano eu comprei... Se eu não me engano eu comprei esses produtos dia 26 ou 27 de novembro. E chegou dia 22 pra mim. Então um pouquinho menos de um mês. E... Mas isso é, assim, é mérito dos Correios. Eu acho que não tem nada a ver com a loja. Mas vocês sabem que uma encomenda internacional demora em torno de 15, 20 dias pra chegar. 15, 20 dias úteis. E... Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida quanto a essa marca. É só me deixar um comentário aqui. Passem lá no blog que... Ao longo, assim... Do mês. Enfim. Terão... Os swatches. Resenhas. Sim. De cada produto. Mas eu preciso dizer que eu estou totalmente em love com essa marca. E com certeza virão mais comprinhas minhas. Eu quero todas as paletinhas. Porque elas são incrivelmente boas. E de uma incrível qualidade. Então eu quero todas mesmo. E... Os blushes também são perfeitos. Enfim. Tem outros produtos que eu quero pra testão também. Tem pigmento. Tem os produtos pra pele. E então... Próximas comprinhas virão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem de dar o positivo aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam aqui em cima no meu canal. Pra vocês estarem... Estarem recebendo as atualizações. Tá? E... É isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.